Na calada da noite ontem surge mil amores Mas pela manhã sol da coroa permanece No calo do baile o corpo da morena ferve Sinto valendo que tem o casaco de lobo aquece bobojaco Jacaré estampado do lado a madame me faz companhia Cê é garupa grudar na cintura Me lido com a sombra rasgando a avenida Balançando junto com o balanço Conforme a dança o corpo dela mexe Curva acentuada nós deita o foguete No pique do rosto tocando é e é Bem-vindo a capital São Paulo Terra da garoa e dos falsos amores Madrugada, regada, ilusão Onde se abre o castelo de horrores Bem-vindo a capital São Paulo Terra da garoa e dos falsos amores Madrugada, regada, ilusão Onde se abre o castelo de horrores Tá me rodeando, se parra de ano Quer saber meus planos De olho nos meus panos Vê o que eu tô fumando Se eu meti o cano Se eu tô traficando ou se eu tô roubando Esse ano, como que eu tô chegando E eu tô chegando Na face eu vou de peni Banco, caramelo, creme Se que os inimigos treme Mas te desbala no pente Nós tá muito mais pra frente Comigo elas quer um pente Me manda ter presente Quer passar um dia com os maloca? Sabe que a quadrilha faz as notas O que passou, passou Nós só fortificou Tempo ruim acabou E olha nós agora Quer passar um dia com os maloca? Sabe que a quadrilha faz as notas O que passou, passou Nós só fortificou E olha nós agora E vem aqui Águas passadas Bala no pente Tô contundente Mãe pra frente A paz e oi não volta mais Bate da USP Tá se rendendo Que eu fiz dinheiro Financeiro Contando dólar e reais O meu herdeiro Vai nascer rico Pra sua pensão Eu separei O meu mensal do Spotify Traje da Gucci Pique e Granfino Vive esse ano A vida no estilo American Pie Financiando salseiro Far mais de raça Tem siroque Gringo de dois leibos E as perrequeiras Tá brecada Até chegando cedo Só não bate bola Com a morena Pelada é desejo E hoje eu vou revoar Tem festinha no AP E eu vou chegar mais tarde Me esbubou no voucher Sexo na hidromassagem SP não tem amor Só me faça um favor E vem sentando com maldade Me esbubou no voucher Sexo na hidromassagem Fui direto ao ponto Pulei as preliminares SP não tem amor Só me faça um favor Se envolvendo Rimando mesmo E nessa madrugada Nessa revoada O trap louco tá Num voucher com sete menina pelada E elas gostam Dere o Dere Sabe que assim prefere Me chama de Igor Guilherme Vá e acelerando o bichão Vindo fogo a todo foguetão Olha só moleque ZK Capital paulista Rimando tá ligado 4M na pista O penteado tá na risca Passei na Gringos Viquei xaviadão Viquei gatão Com kit da Balmain De polo play A gata vem também De UIVI Igui MC Qual que é a vibe? A night Que hoje eu tô no hoje Na Gringos Ela sabe Vida de moleque louco Prostituto Vagabundo Vagabundo E celebridade Da comunidade Sobe o baixo Das bebê Lá tá ligado Ó Não vai entender Nem compreender Que o nosso bonde Tá na pista Não mais a caça Das bandida Elas que caçam nós Faz piscio Vira o olho E mexe a voz E mexe E mexe Com os moleque louco Dos setes Sets 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 A vontade Ela vão ter O brinde Vem de Dom Perrier O trap laudo O Lugo O Ramomix Na fuga Cê tá ligado Do jeito que eu sempre quis No funk É só vazia do Spank Spank Stank E nesse instante Eu vou rimando Não como antes Bem avançado Rima no memo Fogo no baseado Moleque louco é claro Não existe amor em SP Muito menos no meu quarto Que o bagulho louco Ah Cê tá ligado Eu vou comendo mesmo Só subindo o vasto E enfiando o saco Demomix E se pega Biga 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 Biga